Boas pessoal, daqui falo fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal E é uma batalha totalmente realista Vocês sabem, é daquelas batalhas que vocês imaginam Tipo Trump contra o Putin, por exemplo, seria uma batalha interessante de ver E hoje eu queria mostrar algumas novidades aqui no canal pessoal Como é uma série em que eu estou sempre à espera de novidades, de novas unidades Hoje eu vou mostrar-vos isso mesmo Eu queria pedir o vosso apoio, pessoal, vocês já sabem É sempre aquela coisa importante, se vocês quiserem apoiar, esmaguem, eu gostei Desde já, eu conto com o vosso apoio Esmaguem, eu gostei com a testa Antes que a testa vos esmague Algo assim, mas obrigado a todos que têm apoiado Vocês sabem quem são Na semana passada eles falaram do novo pirata granadeiro Algo assim, ele faz parte da classe dos piratas Hoje eu tenho aqui o que atira gás-pimenta Ou gás-mostarda, tecnicamente, só que é bem estranho Eu acho que era suposto acontecer isto Vejam por isto Ele, tecnicamente, nós devíamos estar a utilizar isto contra várias unidades Só que gás-mostarda devia-se, tecnicamente, só incapacitá-lo Deixá-lo mais fraco Mas ele morre mesmo Olha só para isso É um pouco ao estilo daquele darde venenoso Que eu mostrei há um tempo atrás Vocês podem ver que ele, tipo, eles morrem, basicamente Isto já é outro soldado, só para vocês terem uma ideia Ou uma comparação Se vocês colocarem, tipo, duas destas coisas E eu suponho que ele só vai atirar uma granada por turno Vocês vão poder ver que ele vai completamente destruir os inimigos Eu acho que está um bocado overpower No sentido em que se eles chegam lá perto eles morrem obrigatoriamente Eu não sei se isso funciona da mesma forma com o Dark Peasant A unidade mais forte do jogo Mas eu devo dizer que sim Eu suponho que sim Eu suponho que não, na realidade Eu diria que não Mas essa não é a única novidade, pessoal Porque agora nós temos um cavalo novo Uh, olha para isto Só a estilo, ele vai, tipo, dar cabeçadas até à morte E vai matar os inimigos dessa forma A parte interessante é que ele também tem uma fase elástica Em que ele vida o homem elástico E destrói toda a agenda, pessoal Olha para isto E não tem gravidade Ele pode, tipo, simplesmente saltar de lado para o outro Isto é coisa mais épica e mais fofa que eu já vi E estou a brincar, pessoal Eu sei que isto é uma batalha totalmente realista E, obviamente, tem que ter um mínimo de realidade Mas este não é, na realidade, o cavalo que vai entrar no jogo Aqui está a unidade que vai entrar São os cavalos ou cavalaria, na realidade E foram os testes que eles fizeram para, basicamente, mostrar O que é que os cavalos podem fazer Ou que não devem fazer, na realidade Mas a cavalaria vai ter agora, pessoal Como é óbvio, como devem imaginar É soldados armados Eles acho que vão ter, tipo, arqueiros também Para além dos soldados com lanças Vão ter também arqueiros, tipo, em cavalos E vão ser as novas unidades Tornou a coisa interessante Já que a única unidade com cavalos Era aquela carroça que era super fraca E agora não Mas ainda tenho agora a melhor unidade para vos mostrar E a mais bad é sempre, na minha opinião E são, como é óbvio, os lanças-chamas Olha para isto Está tão brutal Não é bem a parte de ser, tipo, um lança... Uma pessoa... Ou um homem Ou um soldado Ou o que seja, a lançar chamas É o facto de estar tão brutal Eu não sei se vocês concordam Mas os efeitos Do lança-chamas São brutais mesmo E podem ver que ele é um bocado forte Eu não sei se concordam comigo Mas eu acho que o lança-chamas não me matava assim tão rápido e tanto Olha para isto Dá para ter uma perspectiva aqui de cima, pessoal Que ele está a destruir demasiado as pessoas Eu acho que não devia funcionar dessa forma E aqui já parece estar menos overpowered Vocês vão ver que eles vão conseguir Eventualmente... Também são bastantes mais... É um bocado difícil de dizer, pessoal Mas o lança-chamas não deve matar toda a gente É um bocado... Um bocado estupido isso acontecer Eventualmente eles vão aproximar-se E chassé, a espadada nele Ele morre rápido Acho que é uma das coisas que tem que ser... Olha para isto... 4 lança-chamas É uma das coisas que tem que acontecer Se ele é tão forte Se alguém se aproximar E der um toque nele Ele tem que morrer Se alguém se superar nele Ele tem que morrer Mas brutal Eu acho... Eu não sei se concordam, pessoal Mas os efeitos do lança-chamas Os efeitos do fogo Estão brutais Uma das coisas que eles devem Obviamente E rapidamente implementar no jogo E vai ter, pessoal Eu estava à espera que eles já tivessem lançado Tipo uma versão para jogar Para vos mostrar aqui Mas infelizmente Ainda só vou-vos poder mostrar hoje Pessoal Superboxers Muitos que gostavam de ver isto Contra... Trumps Olha para isto Nós temos exatamente o mesmo número de soldados Já temos a gastar cerca de 200 mil em cada lado E temos Superboxers de um lado Que supostamente são mais caros Ou seja Devem ser mais fortes O que eu não acho que seja verdade Contra Donald Trumps Eles são basicamente Quase 1.5 vezes Ou seja, são mais caros que o Trump Vamos ver O que é que vai acontecer Na realidade Se eles conseguem aproximar Eu estou à espera Como é óbvio Lá está Já que eles são mais caros E isto está a travar um bocado Não estava à espera Que houvesse tanta Tanta partícula Porque estou a ver os tiros E em breve vão ter muralhas Exatamente As muralhas Esta é a parte complicada dos Trumps É que eles destroem toda a gente Por causa das muralhas Mas Eu não estava à espera Que fosse Lá está Travar desta forma Eu estou a ver no entanto Que os Trumps estão a ganhar Apesar de eles gostarem menos Mas parece que os Mike Tyson Estão-se a aguentar Pessoal Agora já conseguimos ver melhor as coisas Eu estava à espera Que os Trumps fossem Lá está a ganhar Porque são mais Apesar de serem mais baratos Mas E dava a entender Quando eles criaram Tantas paredes Que eles iam ganhar Mas Isto foi uma vitória Uma vitória Eu não faço ideia Porquê Absoluta Absoluta Dos vermelhos O que é que significa isso? Vamos tentar Então tirar os vermelhos E vamos aqui aos Napoleões Rapidamente Não Aos Neons Quero dizer E vamos colocar os Energy Swordmaster Eu não vou tecnicamente Colocar o mesmo Eu acho Vamos só ver o que é que isto vai dar Olha para isto É tão É tão relaxante Ok Vamos tentar colocar 100 Já é o dobro Basicamente E vamos já ver o que é que isto vai O que é que isto vai dar Estou à espera Que lá está Os Superboxers ganhem Mas A unidade mais forte Ou a classe de unidades mais forte São as classes do futuro As classes Neon E vocês podem ver que estão Superboxers no chão Enquanto nós não estamos a ver Quase nenhum Quase nenhum Sabre de Luz no chão Ok Estamos a ver Sabres de Luz Mas Nem para isto Estão a ser dizimados E só para vocês terem uma ideia Pessoal Nós temos quase o dobro Nós temos quase o dobro Em valor Dos vermelhos Vocês podem ver que nós gastamos 165 mil contra 81 mil Uau Certo? Ok Nós até podemos colocar menos Vamos só testar mais uma vez Pessoal Se eu colocar tipo Se Se vos colocar São mais 10 unidades Eles têm 55 Eu vou colocar 65 Vocês conseguem ver ali em baixo Pessoal Aqui 55 contra 65 Será que Agora vamos ser dizimados Estou a terceir pelos azuis Da mesma Eu quero que o futuro ganhe Ao passado Tecnicamente Eu não faço ideia Estou a terceir What? Melhor versus Que eu já vi Pessoal A melhor Os Uau Estes soldados Sabres de Luz Estão a dizimar Completamente o passado Eu acho que Se tivesse E pessoal Eu estou a gastar Imensamente menos Também Eu quero explicar isso Vamos tentar com menos Agora estou curioso Eu vou só ter 20 30 Eu estou em 30 Literalmente Contra 55 E atenção que os boxers São mais caros Que os sabres de luz Se eles ganharem Eu vou Bater palmas Lentamente Tipo o Joker No Batman Ok Eles não estão a ganhar agora Pessoal Eu acho que foi Foi demais Nós exagerámos demais Exatamente Mas mesmo assim Os sabres de luz São super fortes Bem mais fortes Do que eu estava à espera Ok Vamos tentar fazer uma coisa então Vamos tentar utilizar os sabres de luz Contra os gigantes Que era uma coisa Que eu também queria testar Porque como vocês devem imaginar Os gigantes conseguem Quase pisar Eles e para além de Defecarem galinhas Mas Nós temos literalmente Só o mesmo número Em valor Nós temos na realidade Só 20 gigantes Mas eles são Extremamente mais caros Do que este Só que como vocês puderam ver Há bocado Os super boxers Também eram super mais caros E foram Destruídos Basicamente O problema É que isto pode travar A partir do momento Que eles começarem A defecar Imensa galinha Porque as galinhas São muitas partículas É como se nós estivéssemos A destruir 10 mil TNTs Em cima É o que está a acontecer Basicamente Mas Estou a morrer Os gigantes Mas também estou a morrer Os azuis Estou a ver alguns sabres de luz mortos Eu acho que isto Acho que não foi uma boa ideia Eu acho que não foi uma boa ideia Pessoal Eu acho que o meu computador está Eu estou ouvindo Infelizmente Só como vocês devem imaginar Os gigantes Acabaram por ganhar Porque eles têm as galinhas E destroem Para além dos sabres de luz O meu computador Eles se destroem O meu computador Ok Agora vamos fazer aquela luta Que muitos estavam Eventualmente à espera Passado Agora sim o passado Ou espadas passadas Contra espadas do futuro Nós temos os guerreiros Contra outros guerreiros Mas com sabres de luz Vamos ver O que é que isto vai acontecer Pessoal Estou super curioso Para ver se eles Conseguem alguma coisa Eu tenho Ligeiramente mais Soldados destes Do que os Sabres de luz Mas com vocês devem imaginar Não Ok Eu vou ter que colocar mais azuis Eu não estava à espera Que isto fosse acontecer É que existem muitos contras Ou muitos versos Que é tipo A competição perfeita Que eu não estou à espera Que aconteça Eu estou sempre à espera Que o futuro Ganhe ao passado Eu não sei porquê Mas nem sempre acontece E vocês vão ver agora Pessoal Que eu tenho Eu vou ter mais azuis Vamos ver se ainda É o desastre Que foi agora Ok Não Agora já estamos a ver Mais destruição Já Agora os azuis Já parece ganhar Ok Parece que tem a ver Com a quantidade Suponho de soldados Não sei Olha para isso Atenção que estes são os mestres Samurai Portanto eles são fortes Não são Não são brincadeira E eu estou a ver Bastante empate ali Eles estão a brincar Mas eles vão acabar Por morrer Ganharam É o que eu digo Pessoal Os Sabres de laser Ganharam há bocado Daquela que parecia A vitória Impossível E agora os do passado Ganharam Os Sabres de luz Os Samurais mestres Eu acabo sempre Para aprender mais Neste jogo Pessoal Vou terminar no entanto Por aqui Espero trazer mais novidades Em breve Fiquem atentos a isso Eu vou estar sempre A trazer alguns destes vídeos Porque eu acho super divertido E eu curto bastante Mesmo que muitos Não estejam a curtir É Eu espero Poder trazer novidades Para vocês Que vos deixem mais contentes Hoje vai ter mais novidades Aqui no canal Pessoal Vai ter mais dois vídeos Portanto fiquem atentos E é Eu quero contar com o vosso apoio Pessoal Eu não sei se curtem desta série Mas Eu tenho sentido muito Fraco O vosso apoio Sei que é janeiro E tudo mais Mas Tenho dedicado bastante Aqui Eu considero Que sou das pessoas Mais dedicadas Aqui Ou no youtube Portanto Os Baga gostei Eu conto com o vosso apoio E é Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima E aí What a Legendas por TIAGO ANDERSON